Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites Galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado, compartilha o vídeo E deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, vamos estar comentando aqui algumas notícias também desse choro colossal O God of War liberou pré-venda, eu fiz um vídeo mostrando que eu fiz a pré-venda aqui Tanto é que tá aqui, dá uma amostra aí pra vocês verem, bonitinho E pessoal, vamos comentar antes da gente fazer a zoeirinha aí e falar algumas verdades Vamos comentar aqui algumas notícias interessantes, né? Tô meio atrasado, mas antes tarde do que nunca, né? Bom, tá oficial, a compra foi aprovada, agora a Band é um estúdio Playstation Sim, cara, a Band, a IP do Destiny fazem parte da família Playstation Então, só palmas aí, né? E foi rápido, né? Diferente da Microsoft aí que tá com esse embrolo todo, claro, é muito maior a compra dela Mas você vê que foi rápido, né? Foi ali, papum, pá, coisa rápida, não teve muito mimimi Com isso, eu acredito que a Sony finalmente vai ter um estúdio aí Que, claro, ela tem outros estúdios que fizeram já bons trabalhos aí com jogos multiplayer Mas um com experiência de fato A Sony, ela precisa de um shooter, principalmente, né? De qualidade Pode-se dizer que agora, né? Que comprou o Destiny, Destiny é exclusivo Porém, né? Foi feito enquanto não era um estúdio da Sony Que agora, com certeza, fazer uma IP do zero, né? Uma franquia exclusiva, uma IP exclusiva, um shooter Agora você tem aí uma equipe de qualidade, cara Então, só palmas aí Link vai estar na descrição Pra quem quiser, de fato, ver a matéria lá Ler, olhar, enfim E temos outra notícia aqui Que é daquelas notícias que, tipo Exclusivo não vende Ai, exclusivo não vende Você tem que entender, cara Que quem compra os videogames É pra jogar Não é por causa dos exclusivos Exclusivo não faz vender o console É, né? Ghost of Tsushima, cara Está se aproximando dos 10 milhões de unidades vendidas Números que foram confirmados Divulgados, no caso, pela Psyker Punch Que é a desenvolvedora do jogo São números, cara São 9.76 milhões que estão aqui Esse é um número, cara Que até jogos que estão em 3 plataformas PC, Xbox, Playstation Ó Suando Suando Conseguem chegar e comemoram Dizendo que são excelentes números E aí eu te pergunto Um jogo que está em uma única plataforma Isso aqui é ruim? Ou você vai me dizer que o jogo deveria vender 100 milhões? Vem com esse papo de abestalhado pra cá É, rapaz E uma IP nova, hein? Uma IP nova Entendeu? Uma IP nova Um jogo grande Entendeu? De qualidade Gráficos Gráficos Arte do jogo A história O gameplay Tudo no jogo, digamos, na minha opinião É acima da média Então Caras Parabéns O jogo sensacional Merece aí Ghost of Tsushima aí 9 pontos Desculpa 9.73 Não 76 73 milhões Se aproximando aí Né Dos 10 milhões E Aqui tem alguns números interessantes Foram jogados 91,4 milhões de missões No modo lenda Mais de 540 milhões de duelos Foram realizados 94,76 milhões de Ocem visitados É, pra quem gosta de números Tá aí, cara É Né Você do Xbox aí Que curte números Foram É Usuários comeram Não sei quantos Milhões de hambúrgueres Enfim, né É meio complicado, né E agora, pessoal Vamos pra O principal Né O principal Que eu sei que vocês estavam Aguardando isso aqui Caras Eu não consigo entender Por que Que deu Um choro absurdo Sim Deu um choro absurdo Um simples vídeo De fazer um vídeo Mostrando pros meus inscritos Né Comemorando com os meus inscritos Né Poder Comprar Mais um jogo Né Um jogo aí Exclusivo Não só porque é exclusivo É um jogo Uma IP Antiga Né God of War Já tem Seus mais de 15 anos De estrada aí No mundo gamer Né E Simplesmente As pessoas Né Teve um cara No comentário Que simplesmente botou Que eu estava esfregando Na cara Do pessoal Cara Vou falar uma parada Pra você 400 reais É um dinheiro Até alto Não vou discordar Que eu não vou Tipo Se a pessoa Se a pessoa Falar assim Ah É pouco Não Não é Mas em vista Do que eu vi Já vi algumas pessoas Gastando com coisas Muito mais Digamos Até com bebidas Cara Vi pessoas gastar Mais do que com bebida Bebida Tu vai ali beber E vai acabar Depois No dia seguinte Tu tá mijando Aquela bebida Que tu deu 500 reais 600 reais Sei lá Então assim Cara Não é Esfregando na cara De ninguém Tô comemorando Com os meus inscritos Não posso É uma conquista Uma conquista Pequena Mas é uma conquista Você tem que entender Que videogame Videogame É Como é que eu posso dizer É um privilégio As pessoas terem Se você tem aí Um play Um xbox Nintendo Geração antiga Geração Retro Que seria Bastante antiga Do play 2 pra baixo Irmão Se você tem Qualquer videogame Você é um feliz árduo Você é uma pessoa De sorte Uma pessoa De sorte O vídeo aqui Não é pra denegrir Ninguém É claro Tô aqui fazendo Uma zoeirinha E tal Porque esse pessoal Que é doido Acha que tudo A gente quer esculachar E humilhar as pessoas E não é assim Não é assim Que funcionam as coisas Mas quem tem videogame Quem consegue ter um videogame Hoje Ou até Qualquer Parte da vida Que surgiu Os videogames Desde lá do Meado dos anos 70 Até os dias de hoje Você é uma pessoa Felizarda Entendeu Você é um cara De sorte Então você tem que Dar graça a Deus Por ter Então quando eu venho Aqui e faço Uma pré-venda Gravando Faço umas compras De jogos baratos Isso não é pra me amostrar É pra mostrar Pô, olha Eu consegui Se eu conseguir Você também consegue Você também pode conseguir Essa é a mensagem Mensagem básica Que eu quero passar Faço uma zoeira Faço, cara Mas a zoeira Não é Pra você Pra você Meu inscrito Você que me acompanha Cara Se a pessoa se dói Com uma coisa boba Que eu nem tô aqui Xingando ninguém Não tô aqui Esculachando ninguém Atacando ninguém Só fazendo uma zoeira Entendeu Comemorando aqui Com o meu inscrito Se você se dói Com isso aí Você precisa de tratamento Não é possível isso Não é possível Então O mesmo choro Até mais Até um pouco mais Que foi com The Last of Us Remake Tá sendo com God of War Nem quando eu fiz As pré-vendas de Horizon Talvez porque tava No início do ano E tal E o do Gran Turismo 7 E tipo assim O pessoal tava na esperança Que fosse lançar Starfield E o pessoal da Xbox O Redfall Que eram os dois maiores lançamentos Que tinha aí Além de Dos rumores De que o Forza Motorsport Também poderia ser lançado Esse ano Tinha também esses rumores Então a galera Não fez esse burburinho todo E agora que se confirmou Que é a Microsoft Que até Até a Nintendo Anunciou um grande lançamento Que é o Bayonetta Bayonetta 3 Vai sair em outubro Eu acho E a Microsoft Não anunciou Nenhuma grande IP Aí o pessoal Fica nesse desespero Falando qualquer coisa Ah você quer aparecer Ah você quer esfregar Na cara dos outros Entendeu Ah exclusivinho Exclusivinho não faz console Cara O console Ele é um conteúdo Como um todo Tipo É É o que vocês falam aí Sistema É Os jogos multiplataformas Mais os jogos exclusivos Mais os serviços Entendeu E Graças a ter A Sony ter Trazido pra gente A nova Playstation Plus Com o Este Deluxe Ele se tornou Um videogame Muito mais equilibrado Porque antigamente Tinha Tinha esse espaço Né Tipo assim A Sony precisava Trazer algo Pra bater de frente Minimamente competir Com o Game Pass E trouxe Tarde Mas trouxe O medo Era nunca trazer Mas ela trouxe E agora Ele é um videogame Bem mais equilibrado O sistema dele Não é aquele sistema A PSN dele No caso Que eu quero dizer hoje Ou o sistema operacional Do videogame O PSN sistema Não é aquele Do Playstation 3 lento Travando Caindo Não é Hoje a PSN É infinitamente Mais estável Muito mais estável O sistema do Playstation Pô cara O Playstation 4 Tinha ali alguns Probleminhas Mas não era Nenhuma coisa Problemática E hoje Quando eu navego Aqui pelo Playstation 5 Pô Muito melhor Entendeu Está bem melhor De fato Entendeu Os exclusivos Sempre foram de qualidade Isso você Não adianta você falar Os exclusivos do Playstation Sempre foram de qualidade Entendeu Os seus produtos Como qualquer outro produto Seja de Microsoft Seja de Nintendo Sempre tiveram Alguns problemas crônicos Seja um videogame Com a luz da morte As três luzes Lá do Xbox A luz amarela Do PS3 Entendeu Ou aí os botões Do Xbox Controle do Sirius S Branco Dando um monte De problema Do Playstation Também teve lá Os problemas do gatilho Que já foram resolvidos Então Cara Hoje o Playstation Se tornou um videogame Muito mais equilibrado Não é acessível Igual ao Xbox Com o Sirius S Na questão financeira De ser muito barato A Sony não fez Uma versão Barata Mas hoje É um videogame Bem mais equilibrado Então Eu tenho o Playstation Por isso Ele me completa Muito mais Mesmo que não lance Seus jogos Day One Entendeu Teve muita gente Que ficou ainda Lá nos comentários Meu Deus do céu O cara está pagando O cara é um trouxa Já falei Se o cara comprou Na promoção Comprou Day One Pagou o valor Que for para pagar Ele está pagando Com o dinheiro dele Não tem problema nenhum E a única coisa Que eu reclamo Teve gente Nos comentários Que falou assim Você é um hipócrita Fez vídeo lá Detonando O preço De 750 reais Mas ali é a empresa Que está enfiando Um preço alto Sem motivo nenhum Cara Eu não estou reclamando De você que vai gastar 750 reais lá Você gasta se você quiser Não é Não é essa a questão A questão é da empresa Botar aquele preço absurdo E não vem nada demais Naquela edição do jogo Para ser 750 reais Né Então Galera Causou um choro absurdo Entendeu Absurdo Na galera aí Do Xbox Colossal Entendeu Eu não sabia Que ia causar esse choro Todo Mas que bom Gera conteúdo Para a gente aqui fazer Rir de vocês Teve a galera lá Dos comentários Que zoou Entendeu O cara perdeu a linha Eu tive que Que banir a pessoa A pessoa começa a xingar Os outros Então meu irmão Enfim Então Fica aí Mais esse choro aí Absurdo Né Galera aí chorando Galera aí fazendo vídeo É complicado né É complicado Mas enfim pessoal Comenta aí embaixo No vídeo Também eu quero dar os parabéns A todo mundo que comprou Mídia física Comprou sua mídia Digital também Né Que seja Ou que vai comprar depois Entendeu É uma conquista sua Sua Como eu falei Cara Hoje todo mundo Que tem um videogame Que tem um PC Que consegue rodar Seus jogos Cara Você é uma pessoa De sorte Independente da zoeira Aqui falando sério Você é uma pessoa De sorte Cara Quantas pessoas Queriam ter minimamente Um Play 4 Queriam ter um PC Pelo menos para rodar Jogos a 1080p 45 FPS E não consegue Então Cara Se considere Uma pessoa De sorte De mais sorte Ainda sou eu Você Do Playstation Que vai poder Jogar o God of War Independente se você Não vai conseguir jogar No lançamento Mas ele vai estar lá Bonitinho Seja na loja Seja Numa mídia física Ou vai entrar Numa promoção Ou daqui a um ano Ou dois Vai entrar no serviço Mas você vai poder jogar Já uma galera aí Vai ficar Chupando o dedo Tá certo? Comenta aí embaixo No vídeo aí O que você achou Das vendas do gosto A aquisição da Band Se você ficou feliz E com esse monstro aqui Que é o Se jogasse Que eu tenho certeza Que vai ser um jogasse Que é o God of War Ragnarok Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus